Intermediário gera troca de acusações e ações por patrocínio frustrado na camisa do São Paulo. Cubre cobra 2,5 milhões do Isuri que teve marca do uniforme tricolor em três jogos de 2020. A participação de um intermediário gerou troca de acusações na justiça entre o São Paulo e a Isuri, uma corretora de seguros que em 2020 assinou contratos de patrocínio com Cubre, mas viu sua marca deixar a camisa do time após apenas três jogos por não pagar o que foi acordado. O São Paulo cobra 2,5 milhões da empresa, valor da multa contratual por entender que a Isuri não cumpriu o que foi assinado. No caso, o pagamento de uma primeira parceira de 500 mil reais e de uma segunda de 2,25 milhões de reais, o que levou o clube a tirar a logomarca da corretora dos uniformes. Bom, pessoal, aí vale o que está assinado, provavelmente. É claro, eu não tirei faculdade de Direito, mas mesmo não tirando faculdade de Direito, eu sei de uma boa dica, né? Não assine nada sem ler, porque se você assinar alguma coisa sem ler, você pode se arrepender depois. E outra, seja independente, não tenha sócio, não tenha patrocinador. Por exemplo, você quer ganhar dinheiro como empreendedor, não tenha sócio, porque às vezes o sócio tem uma linha de pensamento diferente de você, e você tem uma linha diferente diferente do sócio. E daí dá conflito entre a tua linha de pensamento e a linha de pensamento do sócio. E às vezes as duas linhas de pensamento estão certas. Às vezes, nem sempre, né? Se fizer de um ou de outro jeito, vai ter sucesso na vida de qualquer jeito. E daí já aconteceu casos em que o sócio não consegue se entender com outro sócio da empresa. Eu nunca vou ter patrocinador na minha vida. Alguém vai me patrocinar e vai dizer, não, eu não aceito patrocinador. Por quê? Porque eu quero ser o mais independente possível. Eu nunca vou ter patrocinador e sócio na minha vida. Se um dia eu virar empresário, eu não vou ter sócio. Eu vou virar empresário por conta própria. Ah, mas tenha um patrocinador para colocar dinheiro no seu canal do YouTube, o do Acosta TV, para ter mais audiência através de anúncios. Não, negativo. Eu não vou ter patrocinador. Eu quero ser o mais independente possível. Todo o dinheiro que eu ganhar vai ser meio, meio. Entendeu? Porque é muito bom não ter patrocinador. É muito bom não ter sócio. Isso sim é muito bom.